A deslocação a Guimarães marca a última vez que os Dragões de Rui Barros entram em campo esta temporada. Apesar de frontarem o último classificado da 2ª Liga, os Azuis e Brancos esperam dificuldades no reduto adversário, mas estão focados em terminar o campeonato com uma vitória. Esperamos um jogo difícil, como são todos os jogos da 2ª Liga, principalmente as deslocações a Guimarães, são sempre jogos muito complicados, equipas agressivas, pressionam alto, bem. É muito importante entrar bem no jogo, mostrar que queremos mandar no jogo, a bola tem que ser nossa, temos que criar as oportunidades de golo, temos que chegar com mais jogadores à entrada da área e é isso que queremos fazer desde o 1º até o último minuto, para ser lá vitoriosos. Na reta final da época, o futebol clube do Porto B não tem tido muitas razões para festejar. Os Dragões já não vencem há 6 jogos e à entrada para a última jornada ocupam o 8º posto da tabela, a 2 pontos duplo na Fiel, 7º classificado. Com a manutenção garantida, os portistas só olham para cima. É verdade que íamos de uma série menos boa, mas temos que nos agarrar a isso e queremos melhorar muito e acabar em grande o campeonato, como a vitória que foi o que aconteceu quando demos a volta já anteriormente, é um resultado que tínhamos tido maus, conseguimos melhorar muito, subimos na tabela classificativa e queremos acabar o campeonato em grande. Para isso acontecer, os Azuis e Brancos viajam à cidade de Berço em busca do 12º triunfo no campeonato. O encontro da última jornada da 2ª Liga está agendado para este sábado no estádio de Alfonso Henriques, a partir das 11h.